Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os livros que eu li no mês de maio de 2021. Esse mês eu me surpreendi mais uma vez e eu li muitos livros mesmo. Alguns relativamente grandes, outros nem tanto. Então, sem menos enrolação, porque assim, muita coisa, vamos para isso. Os primeiros que eu quero comentar com vocês são Lírio Azul Azul Lírio e O Rei Corvo, que são os dois últimos livros da Saga dos Corvos. Esse daqui eu estava lendo no finalzinho de abril e aí acabou que ficou para maio, quando eu terminei oficialmente. E aí eu engatei já no quarto e último livro da série. E eu também li o Opala, que é um conto que se passa depois do fim da série, A Saga dos Corvos. O Opala é um conto que está exclusivo do box da Saga dos Corvos. Vou deixar aqui na descrição, caso você tenha interesse em ler a série inteira. Não vou me estender falando sobre essa série, porque aqui no canal eu já lancei um vídeo falando do Vale a Pena ou Não Ler a Série, que é o veredito de tudo isso. Então, vou deixar aqui nos cards, caso você não tenha assistido. Mas num resumo muito resumido, eu adorei. O quarto livro, ele não foi tão bom quanto eu imaginava. Porque realmente eu esperava que fosse ter mais aventuras e um desfecho muito mais caótico. E acabou que não teve tanto assim, mas o terceiro livro é muito bom, principalmente para o desenvolvimento do Adam e do Ronan, que são dois personagens que eu adoro. E nesse momento eu estou lendo O Chamada do Falcão, que é o primeiro livro da trilogia, O Sonhador, que tem o Ronan como protagonista e o Adam volta a aparecer. E assim, tudo o que eu senti falta em A Saga dos Corvos está tendo, e muito, em O Chamada do Falcão. Então assim, eu estou muito, muito, muito animado. Mas calma gente, não terminei de ler esse livro ainda, então assim, nem vou falar sobre ele aqui. Indo para o próximo livro que eu li nesse mês, na verdade foi uma releitura, que foi Arlindo, da Ilustralu, agora na edição física. E, meu Deus. Se você me acompanha no Instagram, você já deve ter visto que quando eu reli, eu chorei de novo, nas mesmas partes. Se você não conhece Arlindo, é um projeto que a Ilustralu postou, se eu não me engano, de 2019 a 2020. A cada semana, mais ou menos, ela postava uma página nova. E aí, você ia acompanhando a história do Arlindo, e assim, é uma história linda, fala sobre um menino, que ele está ali naquele momento de descoberta da sua sexualidade, começando a se entender como um menino gay, e começando a ter seu primeiro amor. E é uma história muito, muito, muito linda, fala muito sobre amizade, sobre família, e tem muitas referências ao início dos anos 2000, porque justamente é quando ali, essa história se passa, se eu não me engano, em 2007, e é belíssimo. O livro, ele foi impresso num tom de pantone muito brilhante e rosa, e é maravilhoso, eu amei essa edição, encapadura, belíssima. Eu, inclusive, fiquei muito, muito, muito feliz de ter apoiado o livro no Catarse, porque aí agora eu tenho muitos brindes de Arlindo. Tem algumas pequenas diferenças entre o online e a versão física, que nada mais são do que a mudança da aparição de algumas páginas, que ela mudou ali a ordem, principalmente pra ficar mais fácil a leitura, mas de resto tá basicamente tudo igual, só que agora, nessa belíssima coisa física aqui, que eu amei muito, inclusive estou fazendo todo mundo ler Arlindo, porque é maravilhoso. Outro livro que eu também li esse mês, foi o primeiro volume da trilogia de cinco livros, do Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Eu me propus a ler um pouquinho dessa série esse ano, então, em maio, como tivemos o Dia da Toalha, que é também conhecido como o Dia do Orgulho Nerd, que é inspirado no livro, né, do Douglas Adams. Então eu me obriguei a pegar esse livro, tirar ele da estante e ler. O primeiro livro é muito, muito, muito engraçado, é muito mais engraçado do que eu imaginava. A história disso aqui é basicamente sobre um humano chamado Arthur, que ele mora aqui na Terra e a casa dele tá prestes a ser demolida pra ter um desvio sendo construído ali em cima dela. Ele não quer que isso aconteça porque justamente é a casa dele, então ele tem essa coisa emocional. Só que nisso, ele e o restante da humanidade descobrem que a Terra vai ser demolida pra construir um desvio de uma hipervia expressa que vai cruzar a nossa galáxia. E o Arthur, ele é salvo por muito, muito, muito pouco, porque ele acaba descobrindo que um amigo dele é, na verdade, um alienígena que está fazendo uma pesquisa pra atualizar o Guia do Mochileiro das Galáxias. E aí eles dois conseguem fugir da Terra um pouquinho antes da Terra ser explodida. Só nessa breve sinopse já consegue entender um pouco do nível de humor desse livro, que é justamente bem idiota nesse sentido. E é muito, muito, muito legal. Eu tô muito curioso pra ler os próximos livros. Essa edição aqui da Arqueiro é maravilhosa. Ela é de capa dura, a capa brilha, tem pintura no corte, escrito aqui não entre em pânico e 42, que é um número muito importante. E então eu parei aqui no primeiro livro e faltam os outros quatro. Esse mês eu também li Marcados, do Jason Reynolds e do Abram X. Candy. Esse livro é um livro sobre a história do racismo nos Estados Unidos especificamente, só que acaba que a gente consegue pegar muito do histórico e transportar um pouco também pra nossa realidade, porque como, no caso, o racismo daqui acabou vindo também da Europa e no nosso caso também, a gente consegue fazer muitos paralelos aqui com o racismo do Brasil. Esse livro, ele é uma escrita mais voltada para o público juvenil, então assim, literalmente todo mundo vai entender o que está sendo dito e literalmente todo mundo vai conseguir ler até o final, porque ele é um livro que é escrito como se fosse uma conversa. Todo o livro, ele foi pensado pra realmente parecer que você está conversando ali cara a cara com o autor, então tem um diálogo muito fácil de entender e literalmente as coisas que estão escritas, elas são ditas da maneira que a gente fala, né? E não da maneira que a gente escreve, colocalmente, certo? E é muito interessante porque ele conseguiu separar vários momentos da história dos Estados Unidos e não só dos Estados Unidos, né? Porque em alguns momentos ele vai para outros lugares, como na Europa mesmo. e ele explica vários dos conceitos que existem até hoje, principalmente de racismo institucionalizado, que no caso, né, é aquele racismo que o próprio governo e as grandes instituições acabam fazendo e a gente só vai aceitando sem a gente perceber que isso está acontecendo. É um livro muito interessante realmente pra gente entender as coisas que estão acontecendo, principalmente pra esses vários conceitos que ele vai abordando, de racismo e de antirracismo também, né? Do que nós, enquanto pessoas brancas, podemos fazer pra que isso aqui não aconteça. Uma parte que eu adorei, e isso é até um pouco estranho de dizer, é que ele cita muitos filmes que são racistas e a gente não sabe disso. Como, por exemplo, Tarzan, o... Todo o conceito, né, do Rock Balboa, que é um cara fortão, branco, que bate em negros, é... Enfim, tem vários. Você vai ler isso aqui, você vai ficar horrorizado. Esse mês eu também li Heroínas, que é um conjunto, uma antologia de várias histórias da editora Corvus. Eu apoiei esse projeto no Catarse e foi uma leitura muito, muito, muito legal. É... Foi o nosso livro de maio, do Ana Lulê, que fizemos lá no Instagram. E o livro de junho será Vozes Trans, então você já pode se preparar, já garante seu aí pra gente ler junto. E falando de Heroínas especificamente, Esse livro aqui, então, ele vai ser um conjunto de várias histórias sobre mulheres fortes que aconteceram, que existiram ao longo dos últimos anos. Não só brasileiras especificamente, né, tem gente de todos os lugares do mundo. E é muito legal porque essas histórias, elas são recontadas com um pequeno toque de ficção especulativa. Então vai ter ficção científica, vai ter fantasia. E é muito curioso, tem alguns contos que são realmente muito legais. Tem outros que eu já gostei, mas não muito, assim. E realmente tiveram contos em que eu amei e que eu queria que fosse um livro inteiro sobre eles. Ao longo do livro, inclusive, ele é muito bonito. E ao longo do livro tem várias ilustrações dessas personagens, como, por exemplo, da Frida, que eu adorei a história dela. Tem a história da Cleópatra, que é maravilhosa. Eu amei a história da Cleópatra. Tem a história da Dandara dos Palmares, que é a ilha, o conto. É maravilhoso. Esse aqui é um dos que eu realmente queria que tivesse, tipo, muita coisa sobre isso. E, enfim, amei, gostei muito. E, dependendo de quando esse vídeo sair, ainda vai estar rolando um sorteio lá no Instagram. Então, corre lá no meu Instagram que tá rolando esse sorteio maravilhoso pra você ganhar esse livro junto de um kit. Esse mês eu também li The Maidens, que é um novo livro, no caso, eu li em e-book. É um novo livro do autor de A Paciente Silenciosa, o Alex Michalds, algo do tipo. É... Pra quem já leu A Paciente Silenciosa, esse livro tem alguns aspectos bem parecidos. Como, por exemplo, ele não dizer exatamente quem é que tá narrando o capítulo. Então, às vezes, vai ter um outro narrador diferente do protagonista. É... Também vai ter essa coisa de ter várias suspeitas e você não saber realmente quem é o verdadeiro assassino. E, enfim... O livro ficar te fazendo de doido pra você tentar adivinhar, só que no final você vai errar. Esse livro vai ser lançado agora, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, vai ser lançado no segundo semestre pela Editora Record. E, como eu trabalho na editora, eu já pude ler o livro. E eu gostei muito. A história dessa vez é sobre a Mariana, que ela é uma psicóloga. E ela se mete, literalmente, na investigação da polícia pra tentar entender e pra tentar, na verdade, provar que o professor de uma universidade, ele é o líder de um culto secreto e também o possível assassino de um assassinato que rolou dentro dessa universidade. Eu gostei bastante do livro, mas, ao mesmo tempo, algumas coisas me incomodaram. Principalmente o fato dela ser uma psicóloga e estar se metendo num assassinato. Então, isso realmente me deixou, assim, muito, muito, muito... Para, pelo amor de Deus! Mas, ao mesmo tempo, faz sentido a história acontecer por causa disso. Porque ela é esse tipo de pessoa que, literalmente, vai se meter pra tentar provar um ponto dela porque ela não quer dar o braço. O final é, sim, surpreendente, mas eu, se tivesse escrito, eu teria levado o final pra um outro canto. Que seria, assim, ainda mais, tipo, meu Deus, como assim? E catastrófico e, tipo, surreal e bizarro. É uma história, realmente, de suspense em que você não vai saber o que vai acontecer. E, a todo momento, ele vai estar te dando pistas que são pistas verdadeiras, mas, ao mesmo tempo, são pistas falsas. Lendo, você vai entender. E, essa semana, já foi divulgado que os direitos de adaptação já foram vendidos pra uma produtora. E, possivelmente, vai virar, aí, uma série de TV. Então, eu espero que isso saia do papel, de fato, e que fique, realmente, muito legal. E, por último, mas não menos importante, outro livro que eu também já li e que ainda não foi lançado é Malibu Renasce, da Taylor Jenkins Raid. Esse livro aqui eu recebi no último vídeo de unboxing que eu postei aqui no canal. E é da mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu li Evelyn Hugo no ano passado e amei. E esse livro aqui se passa no mesmo universo. E, inclusive, eu amei muito que tem muitas referências a Evelyn Hugo aqui dentro. Não a ela, especificamente, mas a vários acontecimentos que a gente descobre dentro do livro dela, né, no caso. Nessa história, especificamente, a gente vai conhecer a Nina, que ela é a irmã mais velha de outros três irmãos, que são todos filhos do Mickey Riva, que é um cantor muito famoso, badalado, como A Noite de Paris. Lá no livro da Evelyn, a gente vai conhecer a história dele a partir do ponto de vista dela. Então, a gente vai entender já que ele é um cara babaca e que ele é super escroto e, enfim, né, todos aqueles problemas. E é legal que, inclusive, esse acontecimento, né, esse momento em que eles ficam juntos, é citado aqui dentro do livro. E é só que, ó, aqui nesse caso, especificamente, é no ponto de vista da Nina e da mãe dela. O livro é narrado em dois paralelos diferentes. O primeiro é quando a história já está no presente, né, que é lá em 1983, que é o dia, especificamente, da festa em que os irmãos Riva fazem todo ano, que é uma festa super badalada, que todo mundo de Malibu vai e as pessoas, assim, falam sobre essa festa e o mundo acontece lá dentro. A história se inicia bem cedo, quando eles acordam, e a cada hora do dia é um capítulo diferente, e aí vai, literalmente, indo até às sete horas da manhã do dia seguinte. O livro, ele se passa nesse dia inteiro e é intercalando com as histórias do passado dos pais, da Nina e de toda a CIA lá dos filhos. Esses capítulos do passado vão desde quando o Mick e a June, que, no caso, é a mãe, eles se conhecem, até o momento ali, mais ou menos, quando as crianças já estão adultas e estão prestes a, literalmente, começar a fazer as festas. Então, vai intercalando e é muito legal porque você vai conhecendo cada vez mais sobre esses personagens, vai conhecendo cada vez mais sobre o passado deles e sobre os pais e sobre o caos e toda a vida da Nina também. E também um pouco sobre o histórico das festas, que também é muito legal. O livro, ele tem muitas críticas e muitas reflexões sobre essa coisa de família e sobre essa coisa de ser uma pessoa famosa e de você precisar fazer tudo pra ganhar dinheiro. Mas eu quero fazer um vídeo exclusivo sobre esse livro aqui pro canal, então deve sair em breve. E é isso, eu amei muito, ainda está imprevendo, então vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem. Só o final que me deixou um pouquinho incomodado, porque eu achei que o desenvolvimento do livro foi perfeito pra no final correr muito, mas isso é uma coisa minha, eu acredito que isso não vá atrapalhar em nada no desenvolvimento da história, não deixa que o livro perca nada, ele realmente é um livro muito bom e, enfim, perfeito e maravilhoso. Então, estes aqui foram todos os livros que eu li no mês de maio de 2021. Me diga aqui nos comentários também se você já leu algum desses livros, se você quer ler. Se você quiser ler, por favor, compre com o link que tiver aqui na descrição. que você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo e a tirar um certo projeto de papel que, pelo amor de Deus, eu quero muito tirar esse projeto, mas eu preciso de money, money, money. Então, se vocês puderem fazer isso, vocês vão estar ajudando muito. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!